Em relação ao jogo passado, com o Académico da Feira, acabámos por conseguir o nosso objetivo, que era atingir os três pontos. Acho que fomos a melhor equipa em campo, mas tivemos muitas dificuldades. Acho que na parte final acabámos por conseguir materializar as tantas oportunidades que tivemos e acabou por se ajustar, se ajustar o resultado àquilo que foi o exigir-se das duas equipas. Agora sabem que temos um adversário muito difícil. A verdade é que são todos, mas este, de facto, é claramente o âmbito da equipa mais capaz para subir divisão e nós temos essa consciência. De qualquer das formas, isso não pode mudar nada daquilo que são os nossos comportamentos e, acima de tudo, daquilo que são os nossos objetivos. Mas vamos procurar, como procuramos, o ponto de jogos atingir os três pontos. Sabendo tanto de mal, vamos afrontar uma equipa com qualidade, com grande, com grande individualidade, vamos fazer o que fizemos sempre, ser fiéis àquilo que são os nossos nossos princípios de jogo e, acima de tudo, mostrar esta melhoria de qualidade do jogo, que é esse o nosso objetivo também e que se tem perfeitado, felizmente, dos resultados. Temos de resultados muito importantes. Inclusive, no último sábado, a vitória levou-nos a subir mais um degrau e é assim que estamos a pensar, jogo a jogo. Sinceramente, a equipa não está com saudades nem umas de perder pontos e, no sábado, tínhamos mais uma vez a possibilidade de voltar a ganhar uma equipa forte, que está à nossa frente, a ganhar-se a ganhar-se a ganhar-se. É a moésima do grau que subimos e é assim que estamos a pensar. Vamos ter que vestir, de fato, uma carta mais uma vez e ganhar-se a ganhar-se.